Oito itens estavam na ordem do dia da sessão desta quarta-feira, dia 22 de março. Item número 1, aprovado em terceira discussão, o projeto de lei 24, barra 15, de autoria da deputada cantora Mara Lima, que institui a campanha de redução do consumo de água, projeto aprovado com 36 votos favoráveis. O item 2, terceira discussão do projeto 234, barra 15, do deputado Fernando Escanavaca, dispõe sobre a necessidade de apresentação de selo garantidor para o uso de gás natural veicular pelos usuários de veículos automotores nos postos de combustíveis. Esse projeto recebeu 37 votos favoráveis. O item 3 foi retirado da pauta por duas sessões. O item 4, discussão do projeto de autoria do deputado Cláudio Palozzi, insere no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná a festa do peão de pérola a ser comemorada durante o mês de abril. Esse projeto recebeu 37 votos favoráveis. O item 5, primeira discussão do projeto 249, barra 16, de autoria da deputada Cristina Silvestre, reconhece a união dos vereadores do Paraná, o Vepar, como entidade oficial representativa das associações micro-regionais de câmaras, das câmaras municipais e de vereadores do Estado do Paraná. Esse projeto foi aprovado com 35 votos. Item 6, primeira discussão do projeto 373, barra 16, de autoria dos deputados Dr. Batista, Rasca Rodrigues e Tercílio Turini. Esse projeto institui o programa de detecção precoce de escoliose nos alunos da rede estadual de ensino e foi aprovado com 35 votos. Primeira discussão do projeto de lei 407, barra 16, de autoria da deputada Cláudia Pereira, institui a semana de conscientização do programa Mil Dias para as Mães Paranaenses. Esse item 7 foi aprovado por 34 votos favoráveis. E o último item, item 8, primeira discussão do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel que especifica o município de Francisco Beltrão. Esse projeto recebeu 33 votos favoráveis. Para acompanhar a ordem do dia da próxima segunda-feira, você pode acessar alep.pr.gov.br. Legenda Adriana Zanotto